Ela esfregava a perna com o pé descalça, entre cabra e em mora. Mentira, mentira. Agora é recoveira de uns senhores. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Ela acordava domingo e dias santos, entre pais e irmãos. Mentira, mentira. Agora o seu cinema tem outras cores. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Ela era virgem e não consentia manejos, entre medo e desejo. Mentira, mentira, mentira. Agora já conhece a técnica do beijo. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Ela se achava, ela lavrava, ela mandava por conta dos honrados dos pais. Mentira, mentira. Agora é serviçal para todo o serviço. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Ela foi metida num comboio-correio e veio, rapariga, para a casa de um doutor? Mentira, mentira! Agora corre espreita quando ouve um motor. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça, mas no asfalto deixa o salto. Mas no asfalto deixa o salto alto, mas no asfalto deixa o salto alto. Ela dormiu-se em gel sob a imagem protetora de Maria Guaretti, a santinha. Mentira, mentira! Agora da parede um rapagão acerbe. Verdade, 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 verdade. Vai à praça, vai à praça, vai à praça, vai à praça, mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Mas no asfalto deixa o salto alto. Ela bem podia ter sido, se quisesse, puta. E até puta de classe Mentira, mentira Mas na luta de classes, deu-lhe para ser criada Verdade, verdade Verdade, verdade, verdade Vai à praça, vai à praça, vai à praça Mas no asfalto deixa o salto alto Mas no asfalto deixa o salto alto Mas no asfalto deixa o salto alto No tempo de rapariga nova